Seja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo o mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o nerd em profundezas do inferno Esteja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo o mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o nerd em profundezas do inferno Tem visite em fins, um portal pra outra dimensão Em busca de aventura e derrotar um tal dragão Mas eu sei, não é tão fácil assim O Nether só uma passagem pra chegar no fim Pra todo lugar que eu olho só vejo pig zumbi Nada amigável, não queira estar aqui Sigo em frente nesse bioma infernal Todo cuidado é pouco e um deslice pode ser fatal Tudo normal, preciso da melhor armadura Arco e flecha, espada de diamante pra enfrentar as criaturas Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o nerd em profundezas do inferno Esteja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo o mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o nerd em profundezas do inferno Esteja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo o mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o nerd em profundezas do inferno Nesse mundo eu sigo sem temer e sem dar falha Ender Dragon que me aguarde vai ser uma grande batalha A fúria nos seus olhos faz transparecer o medo Mas enfrentar sem vacilar é o grande segredo Lavazadente, calão constante, me torna mais forte Eu sigo adiante no poder do bem Quer vir? Então vem contra a força do mal Eu vou mais além Não se prepara, cara a cara Se o nerd é essa casa, hoje vai pra vala Ender Dragon não deu, já perdeu o que te manda pro inferno Agora sou eu Hoje eu serei o juiz e cê foi condenado ao sofrimento eterno Bem-vindo ao nether, as profundezas do inferno Prepare-se, prepare-se Esteja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo o mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o nerd em profundezas do inferno Se curte, se inscreve, que isso fortalece Quanto mais você curte, compartilha, a gente cresce Conteúdo diferente toda semana, então vem Vocês merecem o melhor, juntos vamos além Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti